Com a assinatura do contrato foi autorizada a construção de sete novas unidades prisionais e ampliação de mais quatro em Salvador e no interior do estado São quase 4 mil novas vagas que prometem ampliar a capacidade dos presídios e ajudar a esvaziar as delegacias A ressocialização dos detentos também é uma preocupação Além das atividades já realizadas, as novas unidades vão contar com salas de aula, oficinas e ações educativas A gente espera que eles possam, na progressão da pena, a depender do caso, por decisão judicial voltarem à vida normal e serem acolhidos pela sociedade As maiores, os maiores presídios que começam do zero ficarão prontos em sete meses os outros ficarão prontos em três, quatro, cinco meses